Vai ficar aqui no cantinho, porque hoje o protagonismo são de dois perfumes que, pelo amor de Deus, eles estão abalando as estruturas do reino dos contratipos, duas fragrâncias que se inspiram no Virgin Island Water da Creed, pra mim, o melhor Creed que temos aqui no mercado. É um perfume magnífico, sensacional, que encapsula em forma... Encapsula? Encapsula em... Não deve ter algum termo melhor. Que representa da melhor forma possível o que é o nosso Brasil. É um perfume que traz o cheiro da crepirinha com gelo de água de coco, que faz com que a fragrância torne-se única, versátil, utilizável. E eu até diria que é uma fragrância, vamos dizer assim, mais masculina. Apesar dele ser compartilhável. Seus contratipos lançados, um no ano passado pela Parfum, o outro recente agora da Nuanciello, que tem o meu batismo. São duas fragrâncias muito, muito bem vistas por aí e estão hypadíssimas. E o povo agora quer saber qual das duas é melhor. Assim como foi a rinha dos perfumes inspirados no Blanche Chanel, vamos fazer aqui o seguinte. Nos comentários eu quero saber quais vocês preferem. Vai ter um comentário lá meu com o Caribbean, da Nuanciello, e o outro com o My Island, da Parfum. Quero que vocês deixem os comentários lá, curtam cada um desses comentários também, para definir qual vocês preferem. Se você tem um ou outro, qual você prefere. Se você tem o original também, diga lá o quanto ele se parece em relação aos contratipos. Eu vou comparar os dois aqui, no final eu vou dar a minha opinião, mas lembrando que a minha opinião, o meu gosto pode ser que não case exatamente com o seu, mas, enfim. E vou, claro, justificar o porquê. Mas já digo e já adianto para vocês, a disputa é acirradíssima. Acirradíssima, acirradíssima. São duas excelentes fragrâncias, mas vamos lá, vamos soltar a vinheta e vamos para o combate. Pou! Virgin Island Water, um perfume da Creed, cítrico suculento. Ele traz várias nuances muito gostosas, muitas nuances que eu gosto muito na perfumaria. Tem o limão bem cítrico, com um certo amargor. Ele também é suculento, levemente, com aquela amarradinha que dá da casca de fruta. É um cítrico muito gostoso. É um cítrico que eu gosto demais de sentir no perfume. Ele é bem o cítrico do nosso limão, o limão tai chi. É aquele limão mais do nosso dia a dia. Não é o limão siciliano, por exemplo, que é um pouco mais suave. Também não é a bergamota que traz uma certa doçura. Aqui é limão mesmo. Você não tem nada de doce nessa abertura dele. Você vai ter também o coco, a água de coco, na verdade, aqui. Aparece de uma forma de equilibrar o perfume, traz um pouco mais de suculência e um pouco mais de suavidade. É uma água de coco que, muito curiosamente, traz um certo sedoso ao perfume. Tem também o açúcar granuloso, docinho, cremoso. Na verdade, é a cana de açúcar, mas você sente o cheiro dela assim. É basicamente como se você estivesse sentindo um cheiro de açúcar mal dissolvido na água. Que fica aquele cheiro doce. E você consegue sentir até o granuloso dele de tão natural, tão bem feito, que é o perfume da Creed. No fundo, o rum branco traz um certo amargor. Ele brinca um pouco também ali. Ele dialoga com o almíscar que tem no fundo desse perfume. Fica muito gostoso. Dá uma quebrada na doçura do açúcar também. E a fragrância fica bem redonda. Ela não é cítrica demais. Ela não é áspera demais. Ela não é amarga demais. Nem doce demais. Nem cremosa demais. Tudo vem na medida certa. A única coisa que peca no Virgin Island Water é a sua performance. Que fica ali em torno de seis horas. Depois de projetar, até que bem, por uma hora. Mas fixa ali em média seis horas. Não dá pra esperar muita coisa de uma fragrância cítrica. Mas as casas de contratipos fizeram maravilhas com esse perfume. Começando pelo Caribbean da Nuancello. Que é a inspiração lançada mais recentemente. E que eu ajudei a batizar. Escolhi a cor da plaquinha, etc. E tal. Meu filho. E vocês já devem estar assim, tipo... Saiazinha aí, saiazinha aí, ó. Eita. Calma. Vocês vão ver que eu vou falar muito bem do contratipo da Parfum. O Caribbean acerta em muitos aspectos o perfume da Creed. Ele é bem cítrico. Eu chego até a achar que ele é mais cítrico do que o original na saída. O cítrico dele aqui é bem importante. É pra você... Isso aqui tem que ficar muito bem frisado. É pra você, meu querido amigo, minha querida amiga. Que já experimentaram todo tipo de perfume cítrico. E querem mais. Querem mais ardido. Querem mais azedo. Querem mais cortante. E aí você migra pro Caribbean. Porque ele é bem cítrico. Logo que você borrifa na pele, vem aquele limão bem natural. Amargo na medida certa. Com uma leve aspereza. Uma leve suculência. Muito gostoso. E muito, muito natural. Aqui, inclusive, em relação ao Virgin Island Water. Ele é um pouco menos áspero. Né? Em relação ao perfume da Creed. Essa é a diferença que tem na saída. Você sente também aquele aspecto do açúcar bem granuloso. Bem natural aqui no perfume. Mas ele não acrescenta cremosidade. Como é o que acontece em relação ao Virgin Island Water. O coco aqui também aparece de forma sutil. Mas aparece, traz uma certa refrescância, traz um pouco de suculência pro perfume. E aquele aspecto levemente sedoso, alguma coisa meio assim. Que deixa a fragrância leve. E na secagem equilibra muito bem o cítrico. A fragrância pode ser bem pungente, bem pesada na parte cítrica. Bem cortante na saída. Mas a água de coco aqui aparece e dá uma quebrada. Não parece o coco do Lebo. Não parece o coco do Magnifique. Não parece coco de detergente. Fiquem muito bem tranquilos. No fundo, não consegui sentir nada assim que represente bem o rum. O cheiro do rum especificamente. Tem um leve amargor de álcool. Como se você estivesse ingerindo uma bebida alcoólica. Qualquer bebida alcoólica. Aquela amarradinha que fica aqui na garganta. Aquele amarguinho. Você sente aqui no Caribbean. Mas você não sente de fato um cheiro do rum. Cheiro característico dele ali. Da bebida alcoólica. E também não tem aquele fundinho levemente almascarado aqui. Que termina por dar uma quebrada na doçura do perfume etc e tal. Mas não deixe de se enganar. Porque o Caribbean é longe de ser uma fragrância doce. Mas ele é bem cítrico. Bem potente. Bem redondinho. Suculento natural. Bem gostoso. Não é nada sintético. Ele é muito bem dosado. Polido. O My Island da Parfum. É o Virgin Island Water. Com raiva e esteroides. E não pense que isso chega a ser uma coisa negativa. Não. Muito pelo contrário. Tem um público que vai gostar muito desse tipo de perfume. Porque é quase como se fosse um Virgin Island Water Vintage. Um perfume macho alfa cítrico. Pensa no perfume do Rambo só que cítrico. É o My Island. Ele abre tão cítrico. Quase tão cítrico quanto o Caribbean. Um pouco menos intenso. Mas ele é bem mais áspero em relação ao original e em relação ao Caribbean. E bem menos suculento. Ele abre bastante cítrico cortante e bem áspero. Que é pra você que gosta de um cítrico que lixa o teu nariz por dentro e arranca os seus perinhas. Se você gosta desse tipo de coisa, meu amigo, então você vai se esbaldar no My Island. Ele também tem um aspecto de casca de fruta aqui mais proeminente. Você sente mais aquele amargo, meio bagaço de fruta também. Fica muito forte, muito potente nesses sentidos. Aqui o perfume tá querendo te morder. E ele vai te morder mesmo com essa saída. Porque chega a intimidar as pessoas que não estão acostumadas com fragrâncias mais cítricas. Nele aqui também, logo que você borrifar na pele, você vai sentir o açúcar granuloso. As duas empresas acertaram muito bem essas duas facetas no perfume. E dá uma certa equilibrada na citricidade da fragrância. O problema é que ele também não traz aquela cremosidade. Isso é o que tá faltando nas duas. Aquele aspecto um pouco mais denso, um pouco mais pesado. Pra dar uma equilibrada no cítrico do perfume, não tá tão presente aqui. E o que também não tá presente aqui é o coco. O coco que dá uma suavizada no perfume, deixa ele um pouco mais redondinho. Até um pouco mais suculento. Não aparece no My Island. Só um vestigiozinho muito suave lá de fundo. Mas não aparece. O que deixa a besta aqui toda desenfreada. Porque ele fica o tempo todo muito mais cítrico em relação ao Caribbean. Você, se gosta mais desses perfumes cítricos, vai gostar mais do My Island por causa desse detalhe especificamente. Sem ter tanta cremosidade do açúcar. Sem ter a suculência, a suavidade da água de coco aqui pra dar uma freada no cítrico do limão logo da saída. O perfume se mantém bem áspero, bem cítrico. E com um leve amargor o tempo inteiro. E pra contribuir mais ainda nisso, você também não sente tanto assim o rumo no fundo do perfume. O que você vai sentir um pouco mais é o almíscar. Que traz até um pouco mais de aspereza pra fragrância. Até um pouco mais de um toque mais animálico. Uma coisa até um pouco mais amarga também no fundo do perfume. E que contribui ainda mais pra essas facetas mais agressivas da fragrância que fica o tempo inteiro dessa forma na sua pele. É um perfume pra quem gosta de alguma coisa mais puxada pro lado viril. Que não é tão compartilhável e mais cítrico e mais cortante ainda. Dá pra falar também que ele é um perfume que é um pouco menos redondinho por causa disso. Aí vai mais do gosto de cada um. Em termos de performance, o Caribbean fica um pouco mais de tempo na pele. Quase uma hora, uma hora e meia a mais em relação ao My Island. Mas ambos fixam e projetam pra caramba. O Caribbean também projeta um pouquinho mais em relação ao My Island. Ele deve ficar um pouco menos projetando na sua pele por causa do almíscar. Ele é um pouco mais pesado por causa disso. Enquanto o Caribbean tem um auxílio de outras notas um pouco mais voláteis. Como o talvez rum, a cana-de-açúcar e a água de coco junto com o limão. Aqui como é só o limão, ele projeta e quando acaba o limão, fica limão ainda apesar disso. Mas fica um pouco mais comedido. Ele fica um pouco mais quieto na sua pele. Lá pela terceira hora também. O Caribbean ainda te deixa com uma aura perfumada muito boa, bem intensa, passando da terceira hora. É ali onde fica a principal diferença desses dois perfumes em termos de performance. Mas nem dá pra levar tanto em conta assim. Porque são duas fragrâncias que fixam e projetam de forma até exagerada, vamos dizer. Fixam e projetam muito. Se você gosta de uma fragrância um pouco mais quietinha, na coleira, não recomendo esses dois não. Quem tá acostumado com algum perfume mais intimista, vai tomar um soco na cara de limão desses dois perfumes aqui. Logo, temos o Caribbean. Mais cítrico, menos áspero, um pouco mais adocicado, cremoso e suave. Mais redondinho, polido e com uma leve vantagem na performance. Enquanto o My Island é bem cítrico, é menos adocicado, é mais amargo, muito mais áspero. Menos redondinho, um pouco mais animálico e puxado mais pra esse lado, almiscarado. Vai ficar a critério de vocês. Se vocês querem alguma coisa mais punch ou alguma coisa mais redonda e polida. Eu, particularmente, gosto mais do Caribbean. E, bom... Também batizei o danado, né, porra? Mas eu gosto mais do fato dele ser um pouco mais redondo, mais agradável, mais fácil de ser utilizado, né. O My Island é muito gostoso e foi por muito tempo uma das minhas fragrâncias, um dos meus contratipos preferidos na coleção. Vocês podem ver nas minhas listas aí de top 10 como ele tava muito bem ranqueado, né. Mas eu sinto falta do açúcar aqui e sinto falta um pouco da água de coco, né. O coco faz a diferença no perfume no final das contas. A aspereza, o amargor dele no extra é legal, é bacana, mas me dá até um pouco de dor de cabeça. Enquanto isso não acontece no Caribbean, que traz tudo na medida certa, né. Aqui é um terno que ficou um pouquinho folgado, um pouquinho grande. Aqui é o terninho já muito bem ajustado. Então eu quero saber de vocês aí o que vocês acham, porque apesar de eu ter falado que eu gosto mais do Caribbean, vocês podem muito bem falar que preferem o My Island. Então eu quero saber do comentário de vocês, qual dos dois vocês preferem, se é o My Island da Parfum ou o Caribbean da Nuancielo. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.